A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai fortuar Quer ver alguma coisa? A um... Um palhaço Eu ouvi também Olha... Está tudo conectado pelos esgotos Aonde a coisa mora O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bill, se você vier comigo você vai fortuar JARGE FUTUAR! 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 VOCÊ VAI FUTUAR! 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 FUTU